Boa tarde pesada, tudo bem com vocês? Meu nome é Yago, falamos aqui de Curitiba e hoje eu quero falar para vocês uma coisa bem fácil, bem simples você não vai ficar rico em uma semana então eu sei que se você chegou nesse vídeo você quer saber mais sobre educação financeira você quer saber mais sobre investimentos você quer saber mais sobre liberdade financeira você quer saber como investir em ações, em fundo de investimento em renda fixa e tudo mais talvez em criptoativos também, que a gente fala um pouquinho mas você não vai ficar rico em uma semana eu gosto de fazer uma analogia com quem pretende correr uma maratona talvez você ficar rico seja o mesmo planejamento de você correr uma maratona eu, sedentário do jeito que eu sou, não vou sair da minha casa e correr 42km eu vou morrer, talvez em 3, talvez em 2, talvez em 5, não sei quantos quilômetros eu aguentaria correr mas o cara que quer correr uma maratona vai lá, entra na academia, passa a ter uma alimentação saudável vai lá, treina todo dia, talvez no começo ele corra 1km, no outro dia ele corre um pouquinho mais, corre um pouquinho mais daqui a um tempo ele corre 5, daqui a um tempo ele corre 10, daqui a um tempo ele corre 20 e no ápice da forma física e atlética dele, ele corre os 42km talvez seja a mesma coisa com você basicamente você vai começar, vai comprar a sua primeira ação, vai comprar o seu primeiro fundo imobiliário vai comprar o seu primeiro título de tesouro, vai colocar o seu primeiro dinheiro no CDB mês que vem mais um pouco, depois mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco e você chega a 10 mil, a 20 mil, a 30 mil, a 100 mil, lá pra frente a 1 milhão passa a viver de renda passiva, passa a não precisar mais trabalhar passa a conhecer o mercado financeiro e tudo mais então é, tenham paciência estudem, assistam nossos vídeos aqui do canal que a gente fala muita coisa se você tem uma dúvida, entra no nosso grupo do ATS que a gente vai te esclarecer me segue lá no meu Instagram sobre investimentos que a gente conversa um pouquinho sobre investimentos também mas você não vai correr uma maratona em uma semana e você não vai ficar rico em uma semana quer apostar comigo? vamos lá corre de segunda a domingo e me diz quantos quilômetros você conseguiu correr no domingo talvez você correu segunda e terça na quarta você estava tão cansado que você não aguentou correr na quinta ou na sexta você já desistiu disso e no domingo você não correu nada então não tenham preço pra isso sejam pacientes e vamos lá, vamos juntos eu tô aqui com vocês e eu quero ajudar vocês, beleza? quer saber sobre mais investimentos? nosso grupo do ATS me segue lá no Instagram arroba iagodriver pra saber mais pra ver uns memes legais pra dar risada pra todas essas coisas e é isso aí, valeu? deixa teu comentário, deixa teu like eu vou ficar bem feliz valeu, tchau, tchau